A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me lembrei do que você fez e… E bom, acabei tendo uma ideia. Não é a mesma coisa. Mas é muito parecido. Matias, deixa eu te perguntar. Você me apoia nesse jogo com alguém que em breve vai morrer? E se eu não te apoiar? Bom, então eu... Vou ter que devolver o anel de noivado Para não terminar o nosso noivado E aí eu vou arriscar Que você encontre outro amor Uma outra pessoa Enquanto eu, eu faço companhia ao César em seus últimos dias Como sua suposta namorada Matias, por favor, tenta entender, tá bem? Eu te amo, eu te amo, Matias Mas eu não posso deixar o César morrer sozinho Me entende, por favor Então você fornece todas as frutas e verduras para esse centro? É, isso aí, e às vezes ajudo fazendo algumas compras, como agora Fizemos um bom trabalho com você, filho E aí, isso tem que perguntar a minha namorada para ver o que ela acha Tem namorada? Tenho? E ela é a mais linda de todas Se chama Adriana E eu adoraria que a conhecesse A Adriana? Aham Oi, César Oi, Julieta Olha só, esse aqui é o meu pai Oi, tudo bem? Essa é a Julieta, é uma linda Muito prazer Igualmente É que isso, por acaso é confeiteira? Ah, não quem me dera, eu não chego a tanto Mas que pena É que eu tenho um evento no fim de semana e tenho que montar uma mesa de doces Uau, nossa, eu nunca pensei que gostasse disso, e que engraçado Porque eu sou chefe e confeiteiro É sério? Que inveja de você, eu teria adorado estudar confeitaria César 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 César, por favor César César Você entende que não sabemos quanto pode durar essa situação? É, eu sei Mas é o que a minha consciência diz que tenho que fazer Ultimamente, tudo tem sido tão estranho A gente pensa que a vida vai pra um lado E de repente, a gente se vê no extremo oposto Eu sei do que você tá falando Mas isso me parece um jogo perigoso Porque é uma mentira E nós sabemos perfeitamente que a mentira nunca acaba bem E mesmo assim Deixa eu tentar, meu amor Eu sinto que com isso posso contribuir para o César morrer feliz, Matias Meu amor, meu amor Você pode me apoiar nisso? Eu queria dizer que não, mas Eu sei por que quer fazer isso Você sabe Eu achava que Neste momento estaríamos Planejando nosso casamento Amor Oi Peraí Como é que tá o seu pai, hein? A Regina e eu estivemos agora há pouco com ele Ficamos Dizendo coisas Tentando dar força pra ele E como foi com o bispo? Foi bem Foi muito bem Foi bem sim Ele me impressionou O bispo me impressionou Não só por essa paz que ele transmite Mas porque ele, através do sofrimento de toda a dor que passou Conseguiu encontrar Deus E a vocação que tinha para ajudar as pessoas É impressionante Eu gostei muito dele Você sabia que Você sabia que Ele achava que a mulher que ele tanto amou Tirou a própria vida por culpa dele? Não sei se ele me falou Nossa, mas foi mesmo? Sim, sim Bom, por isso entendeu tão bem o que eu senti Quando achei que meu irmão tinha tirado a própria vida Aham Claro Aconteceu mesmo comigo no dia que o conhecemos Acho que tivemos muita conexão Esse homem foi um presente do céu Definitivamente Porque ele nos entendeu E entendeu que a gente quer ficar junto Pra sempre junto Sempre, não é? Sempre Sempre, sempre É que meu pai Tá mal Latinhas 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 Você tá vendo, né? Ele tá mal E você tentando fingir Uma relação com o César E eu estou tentando apoiar você E você sabe Sempre, sempre Vou te admirar por isso Você é capaz de colocar os sentimentos dos outros Na frente dos seus Não sei se isso é bom ou ruim, mas Eu sou assim Às vezes é bom Às vezes não é Mas não se preocupe Eu vou te dar o tempo Que você precisa Para viver esse namoro com o César Obrigada Muito obrigada Alguma novidade? Não, patrão Nenhuma E na bonita? Bom, estão preparando um casamento Mas eu acho que o senhor não vai se interessar muito Mas por que não? Porque quem vai se casar neste fim de semana É o Lázaro e a Karina E vai haver cerimônia antes Ou tudo será na fazenda? Acho que somente na fazenda Porque vai ser só no civil Por quê? Eu acho estranho A Karina é muito religiosa E sendo viúva Poderia se casar perfeitamente na igreja Pois é E o Dr. Neves tá morto Então poderiam se casar na igreja Mas Ela... Ela não quis Problema dela Me diz Vai ser uma festa muito grande? Não, não, não Pelo menos não que eu saiba Sei que irão os patrões E com certeza Irão também os empregados da bonita E os amigos da cidade Eu imagino que você vai Vou Bom Se o senhor não se incomodar E não precisar de mim Eu gostaria de ir Porque eu gosto muito do Lázaro e da Karina Está bem Vai Só me avisa o dia que vai ser Para saber que nesse dia não conto com você Agora sim chegou o momento de arriscar tudo Se eu te perder Pelo menos terei a recompensa de que também não será do gelado Não se preocupe, filho Com certeza foi uma queda de açúcar Não, pai Não é a primeira vez que isso acontece E que também eu fico esquecendo as coisas Ah, isso com certeza é muito estresse Não sei, não sei Eu não estou gostando disso Eu acho que vai ser melhor Eu procurar um médico Na verdade fiz uns exames no hospital E tenho que buscar os resultados Deixa que eu me encarrego disso E de ver o médico Você tem muito trabalho Eu posso cuidar disso Posso garantir que esses desmaios são por Ah, é Falta de potássio, de magnésio Pode ser da alimentação Tudo bem, pai Se o médico precisar me ver Eu marco outra consola Ah, o que vai fazer no fim de semana? Eu posso perguntar para minha amiga Se ela quer que você faça o bolo para o evento Aí Isso seria muito legal Uma grana a mais não faz mal a ninguém É, claro Então tá, agora quando eu voltar para casa Eu ligo e te aviso, tá? Tá Beleza O julgamento começa amanhã Seria muito bom que todos vocês estivessem presentes Pode contar conosco, detetive Eu mesmo vou falar com a família E garanto que todos os interessados Em que se faça justiça com a Josefina Álvares Vão estar presentes Eu preciso te pedir um favor muito grande Do que se trata? Preciso que me empreste dinheiro Juro que pago quando eu puder Você acha que eu sou burro, é? Não, não Eu vou te pagar E eu te pagarei com juros Quanto você quer? O necessário para que me ajude a conseguir com seus amigos Dois passaportes Falsos, obviamente Um para mim e outro para minha mulher Para que eu consiga ir para os Estados Unidos Você tá querendo abandonar o país? Sim, sim, sim Mas não quero fazer da forma errada Porque eu pretendo trabalhar lá para poder te pagar Entrar com documentos falsos É entrar de forma errada, Álvaro Além do mais, também não vai poder trabalhar como quer Não, o que eu quero dizer é que eu não quero sair do país Como se fosse um bandido ou um ladrão Eu não quero expor a minha mulher a isso Não, não, não Não acho que eu possa te ajudar Eu te suplico Eu sei que você pode fazer isso Hoje por mim, amanhã por você Coloca aí nessa porcaria do empréstimo Usa os juros que você quiser Mas por favor, me ajuda Está bem, está bem Eu vou ver o que eu posso fazer Mamãe, é que eu não quero ir Por favor, entende Eu não quero voltar a ver aquela mulher Claro que te entendo, meu amor Com certeza eu, no seu lugar, faria o mesmo Roberta, é normal você não querer ver a Josefina Mas acho que neste momento Sua mãe precisa ter você ao lado dela Você é uma testemunha-chave no julgamento É O advogado já me disse que eu tenho que depor Mas não hoje Por favor, mamãe Por favor, me deixa ficar É que você não sabe como vai doer voltar a ver aquela mulher Que nos separou por tantos anos Sim, meu amor Não se preocupe Além do mais, não quero que nada te aborreça Tenho estado sob muita pressão É E realmente, eu não quero ficar mal de novo Não, isso não vai acontecer Nos vemos depois Vamos Obrigada Está pronta, senhora Essa lâmpada não será mais necessária Sua filhinha já ganhou peso Ela já conserva o calor por si só Então, praticamente, ela já está de alta Muito obrigada mesmo, doutora Não sabe como sou agradecida, senhora Por tudo que tem feito por mim Fiz tudo com muito carinho É, eu sei Vou sentir sua falta Já tinha me acostumado a vê-la todos os dias Eu também vou sentir sua falta Mas nós vamos continuar nos vendo sempre, não é? É claro Mas agora, quando voltar a trabalhar na Bonita Não vou mais ter tanto tempo E quando você pretende voltar para a Bonita? Bom, primeiro eu tenho que procurar alguém que me ajude com a minha filha Eu quero levá-la até a Bonita para amamentá-la Por isso eu preciso de uma babá para cuidar dela Senão eu vou ficar louca enquanto trabalho É, parece uma boa ideia Sábado, quando eu for ao casamento do Lázaro Vou perguntar ao patrão Quero ver se ele me dá permissão para fazer isso O Jerônimo vem para o casamento do Lázaro? Sim, sim, sim E a Renata? Ah, quanto a ela eu não sei por quê Com o problema do pai Não sei se ela vai A senhora vai ao casamento, doutor? É, me convidaram Mas se o Jerônimo e a Renata vão estar, prefiro não ir Não quero vê-los juntos Senhora Monterrúbio, como está seu marido? Senhorita Renata, o que sente por sua mãe trabalhando seu pai E por ele estar tão grave Senhora Regina, qual seria a sentença que a senhora daria a resto Por favor, responda O que está sentindo por isso estar acontecendo com a sua família? Qual seria a sentença que a senhora daria a mulher que roubou a sua filha? Senhorita Renata, responda Senhora, por favor Ai, mas que pesadelo Não se preocupe, logo isso tudo vai terminar Bom dia Bom dia Tudo bem? Como é que vamos? Amiga, como você está? Ai, amiga, estou péssima Eu acho que você não devia ter vindo Pode escutar coisas que voltem a abrir feridas É, isso com certeza vai acontecer, Matias Mas eu prefiro ficar sabendo de tudo aqui Ao invés de ficar sabendo depois Depois de todo mundo É Bom, estamos aqui Te amo Te amo muito Oi Oi Regina Olá Como está? Oi Estamos um pouco atrasados É que pegamos muito trânsito Mas estamos aqui com você Não há dúvida de que você e o Isidro tem sido muito importante na minha vida E cadê a Roberta? Ela não quis vir Claro Tudo bem? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu espero que a Josefina pare por todos os filhos Ela não pode ficar Chegou o momento de fazer justiça Apesar de que a Josefina Alvarez fez tanto mal que Não sei se algum dia poderemos dizer que realmente a justiça foi feita Todos eles acham que podem me julgar Todos acham que me venceram Mas nunca estiveram mais longe do que o seguir E em breve vocês serão testemunhas de que a minha história ainda não terminou Doutor, o que esse homem faz aqui? Mas que homem? Esse, o Antônio Está parecendo ser padre, mas ele não é Eu não sei A senhora o conhece? Sim, mas não era padre Talvez tenha entrado no seminário recentemente Provavelmente E com certeza Com isso deve pensar que encontrará a salvação da alma Terá início o julgamento contra a cidadã Josefina Alvarez Aqui presente Neste primeiro momento Vamos enumerar os delitos Que a senhora Alvarez cometeu A lista é enorme Acredita que algum dia vai acabar? Não, que leve o tempo que for Mas que finalmente a Josefina pague por todas as coisas que fez Vamos dar início A senhora Josefina Alvarez é acusada do rapto da menor Regina Gamba Soberon Eu não posso acreditar no cinismo Ela ainda sorriu Essa mulher não tem nenhum escrúpulo Ela parece tão tranquila Talvez ela esteja assim porque sabe que não tem como escapar Destruiu a vida de todo mundo que está aqui Então este processo só vai adicionar alguns anos a mais a sentença dela Porque ela vai terminar a vida reclusa Numa cadeia Incrível como a recordação de quando ela levou a minha filha esteja tão viva Como se tivesse sido ontem Minha filha Amaram a minha filha Não Não Onde está minha filha? Amaram a minha filha Só que hoje Essa recordação Já não dói tanto Porque você tem a sua filha É Apesar de todo esse tempo Hoje eu a tenho comigo E isso é tudo o que importa Tá se sentindo bem? Tô, amor, não se preocupe Bom, isso tá apenas começando Por sua culpa, Regina Por sua culpa Eu estou prestes a perder a minha filha verdadeira A Roberta tinha que estar aqui comigo Me apoiando Mas fique certa de uma coisa Você não vai ficar com ela, Regina O que houve, Manoela? Desde que recebeu essa ligação dos Estados Unidos Que você ficou muito desanimada É É que o É que o meu filho ligou Estão pensando em mandar a minha neta Alison Para uma dessas clínicas Onde tratam as moças Que tem problemas para comer A sua neta é anoréxica? Eu não sei Nós não sabemos A minha neta diz que não Que os pais estão exagerando E ela se nega a ir para essa clínica Mas... Mas o meu filho e a minha nora Estão muito preocupados Aí então Antes de mandá-la à força Para esse lugar Eu pedi que me dessem a oportunidade De fazer algo por ela Mas o que pode fazer por ela? Eu... Eu quero que... Eu quero que mandem ela Só por uma temporada Eu tenho certeza que Sob meus cuidados Essa menina vai voltar a comer muito bem Com seu tempero delicioso Sua neta não vai poder dizer que não E vai comer e comer e comer Até chupar os dedos Assim eu espero, Karina Assim espero E que idade tem a Alison? Quinze ou dezesseis anos Eu não sei bem Mas quando eu sugeri isso Eu não pensei numa coisa Em que? É que eu não tenho para onde trazê-la Talvez o patrão não goste Que ela more aqui Ah, não Não acho que o Jerônimo e a Renata se importem Mas se por alguma razão não houver lugar para sua neta Eu ofereço a minha casa Sua casa? Mas você não ia lugar para o Carlos e para a Matilde? Sim, sim E eu vou Mas eu me refiro à casa onde vou morar com o Lázaro Quando nos casarmos A sua neta pode morar lá conosco E vai ser um prazer Tá falando sério, Karina? Claro que eu tô falando sério, Manuela E talvez ela possa me ajudar com as coxas Porque mesmo me casando com o Lázaro Eu quero continuar trabalhando Tenho vontade de ser uma mulher independente Ah, claro Obrigada, Karina Obrigada Obrigada Daqui o que você me pediu Nossa, mas esses caras são muito rápidos São bem poucas as coisas que o dinheiro não pode comprar E agora? Vai me dizer por que precisava que os passaportes tivessem outros nomes? A polícia anda me procurando Ah, é? O que você fez? Eu fugi Eu estive preso até há pouco tempo Mas na prisão mandaram me eliminar Me deram uma surra e uma facada e quase conseguiram Mas outro colega nosso convenceu o diretor da prisão a me darem como morto E me enviaram para uma outra prisão com nova identidade Mas e agora? Você acha que eu ia desperdiçar a oportunidade de recuperar a minha liberdade? É claro que não Quando eu soube que eu me transferi, eu escapei Olha, nesse caso é melhor você sair do país o mais rápido possível Eu juro que eu vou te pagar até o último centavo Eu acho melhor E quer saber? Prefiro que você vá embora de uma vez Não quero que por andarem atrás de você, acabem me prendendo Então arruma suas coisas e vá embora agora Se manda daqui agora, vai Se manda, se manda! Segunda acusação Homicídio doloso do cidadão Roberto Gamba Salgado Cometido em 5 de agosto de 1986 Doutor, quanto a esse crime não há nenhuma prova contra minha cliente Mas nós temos uma testemunha para quem a acusada confessou o crime Eu não entendo como pode ter confessado Se existe um atestado médico garantindo que o senhor Gamba morreu de infarto Meu amor Calma, a Josi não vai nos separar, meu amor Não, ela Fique tranquilo Ela 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 o que, Roberto? Ela Roberto, por favor, me diz Ela Roberto, meu amor, não morre Não me deixe sozinha, por favor A morte dele ainda dói Mas é claro, você adorava ele O senhor Gamba morreu de infarto Mas isso aconteceu depois de uma discussão com a acusada Que poderia ter evitado se tivesse ligado a tempo para o atendimento médico Mas o senhor não tem provas disso É só a palavra de uma testemunha contra a da minha cliente Essa mulher nunca conseguiu superar o fato do Roberto amar você Esse amor doentio acabou envenenando a alma dela Ele preferiu você Isso custou a vida dele Tinha que ter visto ele empalidecer E tocar no peito quando ele infartou Você entende? Mesmo que não possa ser provado A minha mãe tentou tirar a vida dos meus dois pais O que me deu a vida E o que me deu o amor Tem certeza que quer continuar escutando isso? Sim, mas apesar de saber de tudo Não deixa de ser difícil Renata Não tem que sentir amor por essa mulher Pelo simples fato dela ser sua mãe Eu sei E no início eu me senti mal por isso Mas a gente Não pode continuar amando uma pessoa Apesar de tudo que ela faz E eu sempre vou ser grata a ela Por ter me dado a vida e nada mais Então a partir desse momento A minha mãe está morta também Quando me enamoro A veces desespero Quando me enamoro A veces desespero Quando me enamoro Pelo menos serviu para o povo Porque eu não acho que vai precisar de todo esse dinheiro na prisão. Mamãe. Ai, ai. Ele já está tomando os remédios. Consegui convencê-lo a me deixar falar com o médico que fez os exames. Está falando sério? É, não foi fácil. Afinal, o César já é um homem e está acostumado a viver sozinho e a fazer tudo por conta própria. Mas consegui que me deixasse tratar disso. Ah, desculpa, mas vai ser complicado esconder a doença dele se continuar assim, tendo desmaios. O médico me garantiu que com a medicação esses desmaios vão diminuir. E poderemos continuar sem dizer nada. Até que seja inevitável. Julieta, você conhece a Adriana, a moça que o César disse que está namorando? Conheço, mas pelo que sei, não é namorada dele. Se não é, pelo menos ela gosta muito do meu filho. Se ofereceu para me ajudar a fazer com que seus últimos dias sejam os mais felizes da vida dele. Outra acusação referente a Josefina Álvares é o homicídio doloso contra o Sr. Rafael Gutiérrez. Eu já volto, meu amor. Obrigado. Perdão, meu amor. Eu não posso me conter vendo a cara dela depois de ter tirado a vida do meu irmão. Eu sei, Jerônimo, e não podemos fazer nada. Eu sei. Eu sei, eu sei. Temos que nos acalmar porque em breve eles vão dar a sentença e não vamos voltar a ver o rosto dessa mulher nunca mais. É isso mesmo, não vamos voltar a vê-la. Ah, meu amor, perdão, perdão, perdão. Eu sei que isso afeta mais a você do que a mim, perdão. Eu te entendo, não se preocupe. Eu tenho que voltar, mas se quiser, espera aqui ou vai para o apartamento. Eu te encontro lá quando tudo acabar. De jeito nenhum, meu amor, de jeito nenhum. Nós vamos ficar juntos. Eu estou aqui para apoiar você. Vamos cuidar um do outro. Ai, eu sinto tão... Eu também, meu amor. Baixinho, trouxe um pouco de limonada. Obrigado, a senhora é muito amável. Não me chama de senhora, eu não sou tão velha. Não, mas a senhora é como a patroa da casa grande. Pelo visto, a senhora manda aqui. Peraí, peraí, não é para tanto, né? A patroa é a dona Renata. Eu só me encarrego de que tudo corra bem e nada mais. Olha, e quantas pessoas virão ao casamento? Bom, tem os daqui da Bonita, os amigos mais próximos do meu irmão e da Karina e alguns amigos da cidade. E a que horas vai ser a missa? Não, não vão se casar na igreja. Mas por quê? Ai, é que a Karina não é viúva. Bom, praticamente ela é, mas não é. Quer dizer, olha, é viúva, mas não é viúva porque quando... Espera, espera, espera um pouquinho. Como é que é isso? Eu me entendo, não liga pra mim. Bom, a questão é que só vão se casar no civil. Ah, e essa é a cerimônia que vai acontecer aqui na fazenda? Isso, baixinho. Estão bem? Sim, sim, não se preocupe. É incrível essa atitude da minha mãe, né? Olha só, todos nós estamos abalados e ela age como... como se não tivesse culpa em tudo que está sendo acusada. E com vários agravantes, tripla tentativa de homicídio contra a senhora Regina Soberon. Ai, como eu pude falhar tanto. Você deveria estar morta, Regina. Ela tentou tirar a vida dela três vezes? Sim. A terceira vez foi quando atirou lá na igreja. As outras duas foram antes de sabermos que Josefinho e Josi eram a mesma pessoa. E bom que com você não alcançou o objetivo dela. Filha, tenho certeza de que muito em breve essa tristeza que vejo nos seus olhos vai desaparecer. Você vai achar uma bobagem, mas eu gosto quando me chama de filha. Agora que os vinhedos estão desfoliando, é importante botar outra dose de pesticida para combater outra praga. Porque é quando estão mais vulneráveis. Ou seja, é uma mistura parecida com a que tínhamos feito da outra vez? Exato, mas é só que... Carlos! 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 Está tudo bem? Isso, Arte. Cade muito, Lázaro. Carlos, eu vou levar você pra casa. Vamos, vamos. Vem. Quem é? É o César. Já é a segunda vez que ele me liga, mas daqui a pouco eu retorno à ligação. Tem certeza que você não quer atender? Tenho, meu amor. Não se preocupe. Nós temos o portão, né? Ai, Adriana, continua sem me entender. Deve estar em alguma reunião, não é? É. É ela. Oi, meu amor. César, oi. Desculpe eu não ter te atendido, mas é que eu não podia mesmo. Estávamos dentro do tribunal. Como assim, tribunal? Ai, eu nem te falei, acabei esquecendo, foi mal. Senhor, hoje começou o julgamento da dona Josefina. E por que não me disse nada? Eu podia ter te acompanhado. É, é, mas... Bom, você não tem se sentido muito bem ultimamente, então não te falei. Foi por isso? Ou porque queria ficar sozinha com o Matias? César, por favor, não comece, tá? Não, não, diz logo. Fala a verdade. Porque com certeza o Matias está aí, não é? É, é, o Matias está aqui porque estão julgando a mulher que tentou tirar a vida do pai dele. Tá bom, mas por quê? Por quê, Adriana? Por que sempre tem que estar com ele e não comigo? César, me perdoa, mas agora não tenho tempo para explicar, tá? Eu tenho que desligar porque o recesso já terminou. Eu te ligo saindo daqui para a gente se ver, tá? Tá, tá, claro. Se o Matias não tiver outros planos. Por favor, já podem voltar para a sala. Obrigado. Fica em casa, viu? Vamos. Vem, amor. Ai, César, olha, por favor, numa boa, tá? Não tem nada a ver esse seu ciúme. Eu ligo para você mais tarde. Ai, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Bom, deixa pra lá. Papai não sabe quantas coisas eu comprei. Olha, eu não sei quanto tempo vai ficar aqui, mas... Mas eu quero que fique bem lindo. Porque você sempre gostou de estar apresentável e bem arrumado. Por isso, essa é a minha maneira de agradar você. E de dizer o quanto eu te amo. O que houve, filho? Nada, nada. Você não entende, papai? Adriana namorou o Matias. E eu sei que ele ainda mexe com ela. E isso me tira do sério, porque... Eu sei que estão juntos no tribunal e eu não estou lá com ela. É lógico que estejam juntos ali. Além do mais, não queriam que tivesse muita gente de fora da família. Eu sei. Mas não é fácil de aceitar. Nunca imaginei que alguém me faria sentir tanto ciúme. Olha, filho, por que não toma um banho pra relaxar? Está se preocupando com uma coisa que não tem sentido. É. Tá, eu vou fazer isso. É melhor me acalmar mesmo. Pai, eu não sabia que o César era um cara assim tão ciumento. Eu acho que é parte da doença. Ele fica alterado. Pois é, mas o pior é que ele está sofrendo. Julieta, poderia ligar pra Adriana? Pra quê? Eu preciso falar com ela. Não consigo tirar da cabeça a cara da Josefina. A atitude dela durante a primeira parte da audiência me deixou assustada. Eu também me surpreendi com a atitude, meu amor. E eu só acredito que esteja assim, porque certamente já está conformada e sabe que nunca vai sair da cadeia, que vai acabar apodrecendo lá dentro. É a única coisa que me deixa tranquila, eu juro. A você e a todos nós. Sim. Gonçalo! Honório! Gonçalo, quer dizer alguma coisa? Ele está olhando pra você como se não te conhecesse, Constança. Eu sou a Constança. Continua falando, continua. O médico recomendou. Tá. Eu vou lembrar pra ele de quando saímos de férias juntos. Tá. Se lembra, Gonçalo? A gente se divertia tanto. Sempre queria que eu esquiasse e eu nunca... Gonçalo... Ele está reagindo. Meu irmão... Claro, está se lembrando. Vocês se amavam muito, meu amor. Sim. Está se lembrando. O Gonçalo é o melhor irmão que eu podia ter tido. Ele está chorando. Olha isso. Então, esse rapaz, o Matias, é namorado da Adriana? É, ele é assim. Bom, eu imagino que, de alguma maneira, ela esteja fazendo o César achar que é a namorada dele. Pra que ele não se estresse e apresente mais sintomas. Até onde eu sei quando a Adriana disse a verdade. O César, naquele momento, desmaiou e não se lembra de absolutamente nada dessa conversa. Nada. Acho que tem razão. O melhor é você falar com eles primeiro. Afinal, os conhece melhor do que eu. Agradeço muito a confiança do senhor. E eu garanto que todos juntas vamos achar uma forma pra... Pra que o César deixe de se preocupar dessa maneira, porque faz tão mal. É, você viu como ele ficou alterado quando soube que a Adriana estava com o Matias. Sim, é claro. E o médico nos recomendou evitar estresse o máximo possível. É, eu sei. E eu concordo. Ai, eu não acredito que você não usou suas luvas de proteção, Carlos. Eu sempre uso, doutora. Só dessa vez que eu esqueci. Mas foi bom que a Manuela tenha colocado clara de ovo. Nossa, minha madrinha ótima com essas coisas de remédios caseiros. Há alguns anos, a minha irmã estava com uma febre que não baixava de maneira nenhuma. E ela cortou um tomate em dois e botou uma metade em cada um dos pés. Aí a temperatura baixou. É, você não lembra porque era muito pequena. Não lembro. Isso do tomate eu não sabia. Mas eu não estranho, porque os primeiros medicamentos se baseavam mesmo nas ervas. Existem muitas plantas medicinais. Doutora, tem alguma coisa que possa me receitar para que minhas mãos sarem rápido? Sim, claro. Eu vou recitar um remédio para você. Mas é muito importante que se vai continuar usando esses produtos químicos, use a proteção adequada. Para de me dar bronca. Ai, Carlos, você teve queimadura de segundo grau. Principalmente na mão direita. Foi tão sério assim? Foi. E espero que não volte a acontecer. A memória dos sentidos começa desde que estamos no ventre materno e perdura até a nossa morte. Através de nossos sentidos, o olfato, a visão, o tato, o paladar e a audição, vamos percebendo o mundo e isso que percebemos deixa marcas para sempre em nossa memória. Um simples cheiro pode ressuscitar um acúmulo de lembranças. E se, por exemplo, um cheiro está associado a uma experiência negativa ou traumática, ao voltar a percebê-lo, na mesma hora, nossa mente trará essa vivência e provocará as mesmas emoções de rejeição, ódio ou medo que despertaram antes. Já sei como vou te afastar dele, Renata. Mas que milagre, Augusto. Roberta, você sabe que loção ou Jerônimo usa? Loção? Sim, loção, perfume, colônia, como quiser chamar. Qual ele usa? Olha, para dizer a verdade, eu não sei. Mas o que foi? Você quer dar uma de aniversário para ele? Não seja boba. Eu preciso que descubra qual ele usa. E para quê? Quer que sua irmã se afaste do Jerônimo para sempre? Quero. Então faça o que eu mandei.